Renato fica ou Renato sai do Grêmio? Agora é o final do ano. Vamos falar sobre isso porque tem informação de dentro do Grêmio. Neste dia de hoje, nesta sexta-feira, dia 23, eu tenho que falar para você sobre isso. Rapaziada, antes de mais nada, vai na Betano, te cadastra lá com o cupom NOTEG. Tu vai ganhar o quê? Tu já vai ganhar aquele bônus brabo de até mil reais. Exatamente para te jogar à vontade na Betano. Tem muitos jogos ainda rolando que vão rolar. Então vai lá, joga com responsabilidade. Tu aí que tem mais de 18 anos, fortalece que, mano, é a nossa parceira. É parceira também oficial do Brasileirão e da Copa do Brasil. É a mais confiável, a maior de todas, Betano. Fechou? Tem o link aí no comentário fixado ou então pelo QR Code aqui da tela. Rapaziada, sem mais delongas, fazer eu falar um pouquinho para vocês sobre o que está acontecendo. Está sendo muito falado, né, sobre a situação do Renato. Fica, não fica, sai agora, não sai, não sai agora, sai no final do ano. O que vai acontecer? Um colega, o Matheus Romanzini, que já trouxe algumas informações que eu já trouxe aqui no canal, ele também tem contatos lá dentro do Grêmio, e ele confirmou e cravou uma informação que veio de dentro do Grêmio. E essa informação eu confirmei, tá? Então, de uma fonte muito quente lá dentro do Grêmio. O Renato não vai ficar no Grêmio, mas em 2025. Em 2025. Mas por que não agora? Nos bastidores, alguns membros do Conselho já queriam a sua saída imediatamente. Mas por outra parte, outros conselheiros gostariam que ele saísse apenas no final do ano por conta aí da turbulência que o Grêmio está na tabela do Brasileirão e seria muito perigoso perder o Renato agora e a situação ficar ainda pior. Então, vão manter o Renato até o final da temporada e é confirmado que ele sairá do clube em 2025. Em 2025, o Grêmio irá contratar outro treinador. Qual é a tua opinião sobre isso? Gostaram disso? Cara, minha sincera opinião. Eu acho que vai ser bom para nós torcedores, para o Grêmio e para o Renato. Todo mundo vai ficar bem com isso. Renato saindo no final do ano, ele concluindo a sua temporada, seja o Grêmio na Libertadores, seja em meio de tabela, seja onde for. A gente tem que ver o trabalho do Renato sendo concluído no final do ano. E aí, sim, seja uma temporada no Brasileirão, seja ela boa ou ruim, por esse decorrer do campeonato, o Renato sai. E sai de qualquer forma. Eu acho que seria a melhor maneira até para o Renato dar uma descansada, o Renato dar uma espairecida, o Grêmio não depender também só dele. Eu acho que sair agora também, eu concordo, seria um grande erro. Um grande erro. Então, está tudo certo. O Renato sai no final do ano, o Grêmio tenta outro treinador, vai para outros ares, tenta dar um fato novo para o tricolor, e aí as coisas começam a mudar. E a gente vê como será a temporada de 2025. Mas a informação é essa, o Renato não deve ficar para a próxima temporada. E o restante do ano que a gente espera é que o Renato, pelo menos, não deixe o Grêmio cair. É só isso. É só isso que a gente pede. Renato, salve o Grêmio. Não queremos cair com você no comando. Hipótese alguma com qualquer treinador no comando, mas principalmente com o Renato, o porta-loop no comando. Beleza? Rapaziada, quero ver teu comentário aí embaixo, o que vocês têm a dizer. Tamo junto. Aquele abraço. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Valeu, falou e fui!